Bom dia pessoal, me chamo Rovia do canal Uber nas horas vagas, dois anos e quatro meses de aplicativos na rua como de costume, né? Tentando ir atrás dos dois completas aí, o da Uber e o da 929 Pop, né? Vou dar uma mostrada pra vocês como é que tá a situação do completo da Uber aqui pra mim, tá? São 180 corridas e a Uber promete completar 1.800 reais, ó. Estou com 149 corridas, eu imagino que eu vou abater ali na média dos 1.400 reais, mais ou menos, a 180 corridas, tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei, vamos receber direitinho. O pessoal tem perguntado muito a respeito de como é que vai saber pra manter a taxa de 80%, porque não é aquela taxa aqui, ó, que aparece aqui pra nós, não é essa taxa aqui, ó. E a taxa tá em 87%, como vocês podem ver, não é essa taxa aqui que conta pra essa promoção, tá, gente? O que conta é a taxa só dessa semana, essa aqui é a taxa do mês. Então, é o seguinte, tem que ter o Uber Fleet, não adianta. Quem tava me mostrando agora de manhã é o Teletub, o Roger e o meu parceiro, o Marcelo também, aqui de Canoas, tá? Eles estavam me mostrando como é que faz pra olhar no Uber Fleet. Eu deixei separado aqui pra mostrar pra vocês, ó. É só pegar... Cadê a bosta do Uber Fleet? Tá aqui, ó, o Uber Fleet, tá aqui. Tem que pegar e clicar, abre o Uber Fleet, já tá aberto no meu negócio aqui, tá? Aí tu clica aqui nesses candles, que é o segundo aqui, ó, aqui, ó. Aí vai aparecer todos os dados desta semana. Tá? Ali o valor que eu fiz aqui em cima, tá? É a mesma coisa do outro. 149 viagens, igual apareceu ali. E daí tu desce, toda a tela aqui, ó, aparece aqui, ó. Na semana eu estou com aceitação em 88,95%. Se eu quero saber só do dia de hoje, por exemplo, ó. Aqui, ó, clico na sexta-feira, clico no valor ali, ó, 65,86. E desço, ó. Aqui hoje eu tô com 90%. Tá? Eu tava com 100 agora há pouco, só que eu aceitei uma corrida no 99 Pop e esqueci de desligar o Uber. Aí tocou uma corridinha boa, não deu pra aceitar, tive que recusar, né? Deu uma chupada de bala, né? Como eu não tô acostumado a ficar trabalhando sempre com os dois aplicativos ligados, né? Foi isso que aconteceu. Agora eu estou só com a 99... Aí, 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 eu tô lavando. Tui. Agora eu estou só com a 99 Pop ligada nesse momento. Então o Uber Fleet aí, né? Pra quem já tem, sabe como funciona. Pra quem tem e não sabe funcionar direito, é assim que tu vai lá olhar a tua taxa. Que nem eu que tinha e não sabia olhar direito. Tá bom? Quanto a 99 Pop? É o que eu tô ligado agora. Tá? A 99 Pop, vocês sabem, pra mim são 40 corridas, eles prometem completar 500 reais. Eu me cago de medo dos completos da 99 Pop porque eu recebo reclamação todos os dias de vários parceiros que não recebem o completo da 99 Pop. Que não recebem. Então, tô fazendo também o completo da 99 Pop. Dou prioridade para a Uber, tá? Porque a Uber, comigo ela nunca rateou muito. Eu sei que ela já rateou com outras pessoas e não pagarem. Mas a frequência é muito menor de reclamação quanto a não pagamento de completa, não. De bônus, de corridas da Uber é muito menor esse problema do que da 99 Pop. Isso é reclamação todos os dias, realmente. Tá? Tá todo mundo meio com medo e eu tô fazendo bem direitinho o completo da 99 Pop. Tô mostrando pra vocês, pra vocês acompanharem o quanto eu tô fazendo, tá? Direitinho. Pra vocês verem aqui, são 40 corridas. Eu tô com a média de 17 horas faltando, que tem que completar 24 horas online. E 40 corridas. Mas faltam 25 e 17 horas online pra mim, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha aceitação. Tá em 75%, o objetivo é 60. Então, tá tudo dentro da normalidade. Tô fazendo os dois tranquilo, direitinho. Vamos ver se eu consigo completar os dois até domingo, tá? A princípio, não tem por que dar alguma coisa errada, né? Mas, né? Mas, né? Muita gente não tem confiança na 99 Pop. Problema grande da 99 Pop que aconteceu agora de manhã. Agora de manhã não, desde ontem, na verdade. O parceiro ontem pegou e me comentou que o meu aplicativo da 99 Pop estava desatualizado. Cara, pra mim atualizar ontem no vídeo que eu fiz do YouTube. Tá? E ele realmente tinha razão. Tava realmente desatualizado. Só que eu não fui atualizar, né? E eu nem sabia que tava desatualizado porque as minhas atualizações são automáticas. Só que deu o acaso de atualizar sozinho ontem. O que que aconteceu? Mudou ali quando chama. É um pouquinho diferente. Mas, o que acontece? Esse mapinha aqui da 99 Pop tá se perdendo total e absurdamente, tá? E como é que todo mundo fica com o cu na mão por causa do negócio da 99 Pop não pagar os completos? Qualquer motivo ela não quer pagar os completos, né? Ou ela escolhe aleatoriamente alguns pra não pagar o que eu acho que é isso que acontece. Tá? Nada me tirou da cabeça isso porque muita gente que fala comigo, né? E que não recebe o completo são pessoas que trabalham muito direitinho que eu já confio, que eu conheço há um bom tempo que não são de fazer merda e não recebendo os completos. Tá? Só que o que aconteceu? Eu tirei os prints aqui, ó. Desde que atualizou ontem, ele tá pegando o endereço errado das pessoas. Por exemplo, ah, vou... Cadê? Cadê a bosta aqui que eu deixei com o print pronto? Aqui, ó. Aqui, ó. Me chamou essa corrida aqui na Guarujá 300, tá? Ali, ó. Como vocês podem ver, eu estava bem no local que o mapa tava mandando eu buscar. Mas Guarujá 300, na verdade, é lá perto de onde tá escrito Lauro Miller. Lá, um pouquinho mais pra cima. Não tem nada a ver, tá? Com o local que deu pra mim buscar a pessoa. Confirmei com ela, ó. É no Guarujá 300 mesmo? Não, é no Guarujá 300. Ah, porque tá dando o local pra te pegar é um pouquinho diferente. Não, mas é no condomínio Guarujá 300. Fui lá, quando cheguei pra iniciar a corrida, o que que acontece? Isso aqui, ó. Você fez o embarque da Bárbara, né? Isso aqui parece que eu não estou no local que o mapa tá me indicando. Mas eu estou, entendeu? Vai saber se essa bosta aqui não vai ser um motivo depois pra eles não pagarem também o completo. Infringiu as regras, iniciou a corrida sem passageiro dentro, passageiro não estava no local. Entendeu? O que que acontece? E tá acontecendo direto desde ontem. E a falha do aplicativo depois que atualizou, né? Será que não é mais uma besteira, mais um jeito pra eles, quem sabe não pagar? Ou seja, a gente sabe que o aplicativo que roda melhor é o da Uber. Não adianta. Mas a Uber tem 10 anos de mercado, então não tem como não ser o melhor aplicativo pra rodar. Apesar dos bugs que dá também frequentemente. É normal, né? Ontem eu falei pra vocês do Garupa. O Garupa tá muito longe de ficar parecido com a 99 Pop. Muito longe! Tá? A 99 Pop também dá vários bugs, um pouquinho mais do que os bugs da Uber, né? Mas o Garupa ainda tá pior. Ainda tá pior. Só espero que isso aqui não seja motivo pra não pagarem. né? Isso que eu espero. E torço. Só isso. Tá bom, gente? Queria só falar pra vocês um pouquinho sobre isso. Ah, queria contar um negócio que aconteceu com o parceiro ontem. Ele, solteiro, né? Parceiro, carregou uma guriazinha. A guriazinha vai, conversa com ele. Vai, trova, tal, tal. Conversando, tudo certo, tudo beleza. Daqui a pouco, né? Ela pergunta... Ah, tu trabalha com o quê? E ele... Trabalha aqui. Não, mas o que mais tu faz além do Uber? Não, não. Trabalha só com Uber. E ela pergunta... Ah, tá. Acabou a conversa. A guria parou de dar trova pra ele. Olha só. A guria tava bem legal a conversa. E ele pegou e disse... Ah, meu, a guria não gostou de mim porque eu não disse... Porque eu não falei. Falei pra ela que eu não tinha outra atividade. Trabalhava só de Uber. Vê se pode. Olha o preconceito acontecendo com os motoristas. O preconceito, né? Parei aqui agora na padaria. Vou tomar um cafezinho aqui. Já encontrei o meu parceiro Rafael ali. Nem viu que eu tô aqui. Tá ali viajando, mexendo o telefone. Vou mostrar ele aqui só pra dar uma viada nele. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ali tá ele ali, ó. Vou ali dar um cagaço nele agora. Dar um susto nele. Tá? E seguimos o dia. Vamos ver o que vai acontecer. Muita gente erra meu nome aqui, tá? Vou deixar na sequência do vídeo um videozinho que eu fiz ontem com um parceiro com um nome absurdamente estranho. Nunca vi um nome tão estranho igual aquele. Mas o cara é muito gente boa. Eu aceito até fazer um vídeo comigo gravando sobre o nome dele. Tá bom, gente? Quem gostou do vídeo, dá o like aí. Quem não gostou, pode dar o dislike. Faça o seu relato, sua reclamação a respeito dos aplicativos. E fiquem com Deus. Bons ganhos para todo mundo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí. Siga com o vídeo aí do nome do parceiro aí. Gelberström. Gelberström. Alguma coisa assim. Foi. Vocês ficam errando meu nome, né? É Javier, Javion, Rodovia. E meu nome é muito fácil. Olha o nome desse cidadão aqui. Olha aqui, ó. Eu não consigo falar Gelberström. Gelberström. Eu vou falar pra ele e falar pra vocês. Cara, fala teu nome aí pra nós, por favor. E aí, galera? É tudo bom. É Gelberström o meu nome. Fala mais alto, fala mais alto. Gelberström. 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 Quero ver quem é que vai falar do meu nome agora, viu? Tem nome muito mais estranho que o meu. Muito mais diferente. Um abraço, gente. Fui.